Afonso de Bragança, príncipe da Beira, o solteiro de ouro que pode unir a coroa portuguesa à espanhola. Afonso de Santa Maria de Bragança é o filho mais velho de Dom Duarte Pio de Bragança e de Dona Isabel de Herédia, pretendente ao título de príncipe da Beira e de duque de Barcelos, segundo na sucessão ao trono de Portugal, caso o país volte a ter uma monarquia. O jovem Afonso de Bragança tem 28 anos e não se lhe conhece qualquer relação amorosa e, por isso, é considerado pela empresa internacional como um dos salteiros de ouro da aristocracia europeia. Nasceu numa família nobre, tem formação académica esmerada, é um jovem discreto, sem qualquer escândalo, segue uma carreira profissional invejável e é herdeiro da fortuna deixada pela última rainha de Portugal. Como é que isso aconteceu? Vamos à história para compreender a razão que leva o jovem Afonso de Bragança, ser o herdeiro da coroa portuguesa, a seguir ao seu pai, Dom Duarte Pio. O último rei de Portugal, Dom Manuel II, morreu no exílio em 1932. Não deixou descendentes e também não havia descendência legítima portuguesa de sua bisavó, a rainha Dona Maria II, nem de seu trisavô, o rei Dom Pedro IV. Conforme as normas da Carta Constitucional, que, aliás, seguiu aí os princípios da antiga lei fundamental, devia suceder no trono e, portanto, na qualidade de chefe da Casa Real, o português que proviesse da linha legítima colateral anterior, segundo as regras da primogenitura e representação. Essa linha colateral anterior era a da descendência de Dom Miguel I, filho de Dom João VI e tio paterno de Dona Maria II. O filho primogénito varão de Dom Miguel I, fora Dom Miguel II. E este tivera três filhos varões, mas o único dentre eles, com a nacionalidade portuguesa, era Dom Duarte Nuno. Dom Duarte Nuno era, pois, após a morte de Dom Manuel II, o chefe da Casa Real portuguesa. No caso da monarquia ser restaurada, cabia-lhe a sucessão no trono de Portugal. E este foi reconhecido pela quase totalidade dos monárquicos e pacificamente aceito, quer no país, quer no estrangeiro. Dom Duarte Nuno casou perante autoridades consulares portuguesas no Brasil, com Dona Maria Francisca de Orleans e Bragança, legítima descendente da casa imperial daquele país, do imperador do Brasil, Dom Pedro I. Desse casamento nasceu primogénito, em 1945, Dom Duarte Pio, que, com o falecimento de seu pai em 1976, passou a ser o chefe da Casa Real portuguesa. Dom Duarte Pio foi afilhado e herdeiro patrimonial da rainha Dona Amélia, última rainha de Portugal e mãe de Dom Manuel II, último rei de Portugal, que faleceu sem deixar descendência. Hoje, Dom Duarte Pio é o chefe da Casa Real portuguesa. O seu herdeiro será seu filho, Afonso de Bragança. Assim, em Espanha, Jaime de Marixalar é ex-duque de Lugo, que foi casado com a infanta Helena, irmã do rei Filipe VI e filha do rei Mérito João Carlos. Manifestou o agrado de ver a sua filha, Vitória Federica de Todos os Santos, de Marixalar e Borbón, de 24 anos. Casar com Afonso de Bragança, o que se acontecesse, voltaria a unir a coroa portuguesa à espanhola. O problema é que a filha rebelde da infanta Cristina estará mais interessada em festas, em saídas com os amigos, no glamouroso mundo da moda e ser uma influencer digital de sucesso do que casar. A jovem Vitória Federica é teimosa, não houve ninguém, nem mesmo os pais. A sua relação com a mãe, a infanta Helena, também não é a mais harmoniosa e os conflitos são constantes. Segundo os tabloides espanhóis, a jovem será mimada demais, mal educada, tendo o seu estatuto subido à cabeça. O rei Filipe VI e a reina Letícia, seus tios, acusam-na de ser responsável por algumas situações difíceis de gerir na casa real. Por tudo isto, não é difícil chegar rapidamente à conclusão que a vitória é o oposto do discreto Afonso de Bragança. No entanto, teria sido esta diferença de personalidade e de postura que fez com que o pai, Jaime Marichalari, acreditasse que o príncipe da Beira poderia ser o marido ideal para a filha. Ele pensa que a filha precisa de alguém que lhe dê o equilíbrio, que a faça acalmar e lhe proporciona uma vida mais ponderada. O português é o aristocrata que o ex-duque de Lugo gostaria de ver de braço dado com a filha. Só que Vitória Federica parece nem querer ouvir falar no português, cuja família tem um bom relacionamento com os Borbom e que, além do mais, é afilhado da princesa Helena Sofia de Borbom dos Sicílias. Como Vitória Federica não se interessa por Afonso de Bragança, este não descartou a ideia de se poder casar com a princesa Leonore, herdeira ao trono espanhol. Afonso de Bragança, aquele que é a seguir ao seu pai, pretendente à coroa de Portugal, poderá vir a ser rei consorte de Espanha. Esse é um cenário que não é descabido, pois o filho mais velho de Dom Duarte Pio figura de uma lista dos melhores candidatos a casarem com a princesa das Astúrias, filha de Filipe VI e de Letícia Ortiz. A princesa Leonore, herdeira do trono de Espanha, tem apenas 18 anos. Tem a seu favor o facto de ser uma princesa moderna do século XXI e da monarquia do seu país já não ser tão fechada e conservadora como foi num passado recente. Basta ver o casamento de seus pais para compreender que a filha poderá facilmente escolher a pessoa com quem quer casar. No entanto, os escândalos que tem abalada a coroa espanhola, desde o emérito João Carlos, passando pela infanta Cristina e seu ex-marido e agora a própria rainha Letícia acusada de ter amantes. Não se sabe mais por quanto tempo será possível manter Letícia sentada no trono ao lado de Filipe. É muito provável que a princesa das Astúrias seja chamada mais cedo do que estava previsto a assumir o seu lugar na monarquia. O pai poderá abdicar em seu favor. Tudo para que a coroa não caia e Espanha se torne inevitavelmente numa república. Para o bem da coroa espanhola, a jovem princesa das Astúrias não poderá casar com não importa quem. Há quem diga que se a princesa Leonor quiser salvar a monarquia, deve casar com o marido perfeito. Um homem que não venha a fazer perigar ainda mais a instituição. Assim, vêia a público uma lista em que se apresentam os pretendentes ideais à mão da princesa. Afonso de Santa Maria, o filho dos duques de Bragança, figura nessa lista. Afonso de Bragança reúne em si todas as qualidades exigidas a casar com a herdeira de um trono tão importante como é o de Espanha. Afonso de Bragança estudou na Escola São Juliãs no Colégio Planalto em Lisboa e na Tediora Tullescolle, uma escola pública católica em Inglaterra. É licenciado em Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica Portuguesa e atualmente frequenta ao mestrado a Economia do Mar na Universidade Nova de Lisboa. Sempre muito discreto, Afonso destacou-se publicamente depois de ter integrado os Bombeiros Voluntários de Lisboa. O príncipe passou igualmente por todos os ramos das Forças Armadas Portuguesas. Ainda segundo a Casa Real, Afonso de Bragança vive atualmente em Genebra, na Suíça, onde trabalha numa casa de gestão de ativos a Puripicté Turrentini. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostam não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço e até à próxima.